O vídeo de hoje iremos trazer a discussão relevante, no meu ponto de vista, do Redação Esporte TV sobre a situação atual do Bahia, sobre a construção, o planejamento, tudo o que foi pensado e não foi desenvolvido da maneira adequada ao longo da temporada de 2023 e evidentemente também trazendo os nossos pitacos, tá? A Redação Esporte TV é comandada pelo Marcelo Barreto, que além de um competentíssimo jornalista é um cara que tem uma identificação com o Bahia por conta daquela parte lá do filme em 2010 em que ele faz um texto sobre o acesso do Bahia. Bom, tomara que ele não precise mais fazer texto sobre o acesso do esquadrão apesar das chances de queda do Bahia serem grandes, infelizmente, no momento. Vamos analisar o que foi dito, aumentar, trazer a tona aqui no canal. Bora aqui, bora pra mais um vídeo no Sou Mais Bahia. Olha só, já tá na sua tela e eu só peço encarecidamente o seu like se eu gostei que ajuda muito no crescimento do canal. Eu disse que a gente ia mudar de assunto, mas ainda vou fazer uma menção ao Botafogo porque, claro que o torcedor tá chateado, tá magoado, tá escolha a sua palavra, né? Mas você pode pensar também no que significa levar um gol no fim do jogo na luta contra o rebaixamento. Você levar um gol, né, no fim do jogo, pensando se vai ou não vai ser campeão brasileiro mas depois disso continua no G4, tem lá os seus consolos, né? Ano que vem você tá na elite de novo, né? Cara, só pra já começar aqui trazendo um ponto pra gente destacar. E não foi só agora. A galera tá muito focada aí que o Botafogo tá levando um gol no final e tá levando virada histórica e tal. Bahia levou gol no final e virada do Santos. Bahia levou gol no final do Atlético Paranaense. Bahia levou gol no final agora contra o São Paulo. A Odineza às avessas mesmo, né? Bizarro isso. O torcedor antes ficava na expectativa pra poder chegar no final do jogo porque sabia que o Bahia podia surpreender positivamente. Agora fica com medo de chegar no final do jogo porque sabe que o Bahia pode surpreender negativamente. E aí você continua lá na elite e classificado pra uma competição internacional, né? Bahia ontem tomou um gol no fim do jogo. Em casa, São Paulo. Em casa. Em casa. Dói mais, né? Pois é. E permaneceu no Z4. Uma rodada em que os adversários foram perdendo, né? Ele poderia fazer ultrapassagens interessantes ali. Conheço o Vascaíno que vixou a camisa do São Paulo ontem, né? É, e deu resultado. Vamos saber do Renan Pinheiro. Olha, o Correio da Bahia tá chamando aí de uma derrota que pode custar a Série A, Renan. Bem-vindo à redação. Fala, Barreto. Aielo Coutinho. Um abraço pra quem acompanha o nosso Sport TV. Eu tava acompanhando aqui atentamente a conversa de vocês sobre o tropeço, né? Mais um, no Botafogo. E foi uma noite decepcionante também. É frustrante pro torcedor do Bahia. Uma quarta-feira de muita decepção. Lembrar que... Não tá estático porque deu problema não, tá, gente? Por conta de imagem do jogo, a gente prefere evitar. Vamos ver o que o Renan tem pra dizer. É, havia todo um clima favorável, né? O Tricolor tinha goleado na rodada anterior o Corinthians por 5x1. Então havia toda uma expectativa lá em cima. Rogério, inclusive, optou por um time sem Everaldo, né? Sem o atacante referência que deu certo contra o Timão em São Paulo. Mas o Bahia foi ineficaz. Pouco produziu. Não foi efetivo. Não conseguiu o gol. Lembrando que o goleiro Marcos Felipe, viu, Barreto? Trabalhou demais, né? Pegou algumas bolas ali bem difíceis. O Bahia, novamente, passa por essa cena de tropeçar com o gol na reta final. O gol de São Paulo, de Caio Paulista, foi nos acréscimos. A gente lembra que fizemos um levantamento aqui na redação. Estamos no fechamento do Globo Esporte. O Bahia sofrou gols no final de algumas partidas contra o Botafogo, por exemplo, na segunda rodada. Houve um empate, né? E aí o Botafogo conseguiu virar no finalzinho. O Grêmio também virou o jogo pra cima do Bahia na décima terceira rodada. Nesse retorno... Nem lembrava desse do Botafogo que tinha sido no final, velho. Não tinha sido antes. O Santos conseguiu empatar aos 73 minutos, né? Se a gente for considerar o tempo global. Virou já nos acréscimos. Tem também o empate com o Grêmio, né? O gol de Soares. O Bahia também deu bobeira contra o Atlético Paranaense. Gol de Canovio. Ganhou no alto. Ele que não tem uma estatura muito grande. Ganhou no alto dos zagueiros do Bahia. E agora, esse gol aí contra o São Paulo. O São Paulo chegou à primeira vitória como visitante na competição. A gente já imaginava isso, né? Eu até falei, pô, essa nova geração do Bahia, quando fala que o Bahia depende só dele. Ou tem algum tabu negativo pra poder quebrar. Já espera que ele dá problema, né? E infelizmente, o time não desmistifica isso, né? Só consolida essa afirmativa. Ainda não tinha conquistado um resultado positivo fora de casa. E o Bahia acabou permitindo isso. Aconteceu no finzinho com o gol do Caio Paulista, né? Só o América Mineiro agora. Ainda não venceu fora de casa. E, se não me engano, o dado estatístico era de que jamais um time não rebaixado tinha terminado o campeonato brasileiro sem vencer fora de casa. Então, essa... Por mais, Barreto, que eu questione um pouco a análise só em cima desse dado. Porque o São Paulo, se a gente pega os jogos que ele fez fora de casa no Campeonato Brasileiro, em vários deles, o São Paulo não foi mal. Inclusive, ontem jogou bem de novo contra o Bahia. Mas contra o Flamengo, fora de casa, com time reserva. Poderia até ter vencido aquele jogo no Maracanã. Contra o Botafogo, na abertura do campeonato. Ficou a um passo de ganhar o jogo e levou o gol nos acréscimos. Contra o Vasco, foi melhor dentro de São Januário. Depois de já ter vencido a Copa do Brasil. O São Paulo joga mal fora de casa. Contra o Palmeiras, contra o Goiás, contra o Santos vai bem. Contra o Galo e o Cruzeiro, ele não vai tão bem assim. Contra o América, ele tem um tempo de domínio fora de casa. Então, cara, assim, ele poderia já ter encontrado essa vitória. É claro que não é por acaso também. Você não passa o Campeonato inteiro sem ganhar fora de casa por um acaso. Faltou um pouquinho mais de contundência. Talvez um pouquinho mais de concentração e intensidade em momentos definitivos desses jogos que eu citei. Mas ontem encontrou essa vitória. E o Bahia, assim, não mudou muita coisa. Por mais que, percentualmente, a campanha tenha melhorado em relação ao Renato Paiva, mas segue sendo um time muito instável. Um time que não é confiável. Vai numa rodada e enfia cinco no Corinthians. Esse fora de casa. É isso. E no outro vai pra dentro de casa e joga mal, perde, né? O Rogério, ele tem 14 jogos com o mando do Bahia. Um empate. Ele ganhou seis e perdeu sete. Ou seja, é oito ou oitenta o tempo inteiro, cara. Desequilibrado demais. Desequilibrado demais. Agora, ontem, mais uma vez, a gente viu, né? Eu falei há pouco sobre isso aqui. A questão psicológica, né? A falta de confiança que eu vi nos jogadores do Botafogo. Eu vi também nos jogadores do Bahia. Um medo muito grande, né? Uma tensão muito grande na hora de finalizar, de concluir a jogada. Sempre tomando uma decisão equivocada. Ou um passe, ou um chute. Enfim, uma pressão muito grande. Jogar com a corda no pescoço, como, por exemplo, o Bahia tá jogando. O Vasco, o Cruzeiro, o Santos. Quem tá na parte de baixo da tabela é realmente muito mais difícil. Não é só a corda no pescoço, cara. O que eu tenho a sensação, a impressão que eu tenho é que esse time tem medo, porra, na torcida. Sucumbe, né? Acho que não pode corresponder e tudo mais. E fica travado. É um negócio bizarro, assim. Nunca tinha visto um plantel. Nunca não. Mas há muito tempo não tinha visto um plantel. Eu já vi plantéis menos qualificados tecnicamente que esse, sabendo lidar mais com os jogos dentro de casa do que esse. Parece que os caras tremem na base mesmo. Bom, se a gente já fala de troca de pontos na parte de cima da tabela, é que tirar na parte de baixo, né? Porque essa pressão, é bom a gente destacar, contra o rebaixamento, tá acontecendo em toda rodada. Entrou com essa pressão contra o Corinthians e deu 5x1. A parada é esse desempenho dentro de casa que é assustador. Onde você tem, normalmente, uma irregularidade muito maior dos times. Nessa rodada, aliás, deixa eu puxar aqui a minha colinha. E a rodada pra se recuperar é a próxima, né? Na briga pra não cair, perderam o Santos, Vasco, Bahia e o Oeste. Sim. E, inclusive, isso pode causar... Falta o Cruzeiro que ainda não jogou. É, joga hoje. O Goiás também joga, né? O Fortaleza também. Desculpa, o Goiás não perdeu nessa rodada, não. Tá errado. Eu tô pensando na derrota. Isso daí foi antes do jogo do Goiás. O Goiás já perdeu e tá rebaixado. Falta do Goiás na rodada anterior. Mas o Cruzeiro, né? O Goiás joga ainda. É isso, o Cruzeiro também joga. O Grêmio hoje. O Cruzeiro também joga. Fortaleza joga hoje também. Então, o que a gente pode ter hoje ali? A gente pode ter vitória do Cruzeiro e pode ter vitória do Fortaleza, né? E aí, se isso acontecer, a gente teria uma distância de 4 pontos entre o Santos, que é o 15º, para o 14º, que no caso teria 47 pontos. É isso. E aí, essa vaga que tá sobrando aí vai ficar para Santos, Vasco e Bahia. Porque se o Grêmio ganhar hoje o Goiás, também acaba. E a rodada para o Bahia se recuperar, com todo o respeito a esse campeonato maluco, é a próxima, né? É o América Mineiro. É o América Mineiro. A última rodada é contra o Galo. Provavelmente, visando garantir a vaga direta na Libertadores. Ou até a possibilidade de ter um título, se o Palmeiras, por exemplo, perde o Fluminense. E o Flamengo... Quer dizer, se bem que o Atlético já tá na frente do Flamengo, né? Então, por baixo que o Flamengo ganhe do Cuiabá e o Botafogo, por exemplo, não consiga vencer o Cruzeiro, o Atlético joga contra o Bahia, precisando ganhar para ser campeão brasileiro. E é encerramento de temporada dentro de casa, não vai querer perder esse jogo. Pode estar classificado, não vai querer perder o jogo. E a disparidade entre os times é bem grande, né? É muito grande, muito grande. Tecnicamente, nesse momento, o Bahia tem bons valores, né? Para mim... Cara, chegar na última rodada, precisando vencer o Galo, assim, vai ser tenso demais, cara. Por isso que eu tô falando muito de tentar de alguma maneira... se apegar a uma possível incompetência do Vasco. Tem um dos melhores meios do campeonato que é o Cauli, mas, cara, o conjunto do Galo hoje é um conjunto muito forte. Basta ver o que fez ontem o Flamengo ganhando o Maracanã. E isso contrasta muito com a irregularidade do time do Bahia. É... O Bahia, nessa reta final, acho que, na questão da confiança do torcedor, né, Renan? Esbarra justamente nisso, né? Você não tem uma sequência para poder dizer assim... É... Agora faz. Na verdade, Bahia, todo mundo imagina uma sequência nessa reta final que os clubes não tiveram ao longo da competição. E aí você vai ter uma sequência, gente, no momento em que todo mundo, todo mundo tá precisando ganhar, seja, seja, ou para ser campeão, ou para se classificar para Libertadores, ou para ficar na fase de grupos da Liberta, ou então, de repente, na pré-Libertadores. Quer dizer... E que dá exausto mentalmente e fisicamente. Por exemplo, por exemplo, olha a situação do Goiás. Qual é a pontuação do Goiás? 35 pontos. 35 pontos. O Goiás tem mais 3 jogos. Só pode chegar a quanto? Virtualmente rebaixado. Pois é. 44. Pois é. Só pode chegar a 44. Isso. Não, 35, 38, 41 e 44. Perfeito. Mas para chegar a 44, e olha lá, ó. Para chegar a 44 e se igualar ao Cruzeiro, hoje, se igualar hoje ao Cruzeiro, o Goiás vai ter que ganhar os 3 jogos e torcer ainda por trope... Agora, vamos lá. Que o Vasco perca, que o Santos perca, que o Cruzeiro perca. O Goiás vai conseguir ganhar 3 jogos agora? Não ganhou ao longo da competição, entendeu? É muito difícil. É essa a sensação que o Bahia passa para o seu torcedor também, né, Renan? De não conseguir emplacar uma sequência. Já foi o Goiás, tá? Exatamente. Ontem eu estava, inclusive, acompanhando de perto o torcedor, preparando uma reportagem para o Globo Esporte e trata exatamente disso. É sobre a falta de confiança na equipe. Aliás, a equipe acaba não transmitindo isso. Vou fazer uma menção honrosa aqui à torcida do Bahia, que, aliás, atingiu a marca, viu, Barreto, de 1 milhão de torcedores pagando isso em 2023, né? Uma celebração muito bonita. Ontem, mais de 46 mil torcedores. Então, a gente não pode falar de falta de apoio. A média de público do Bahia, em 2023, é de mais de 33 mil torcedores. A gente viu o torcedor jogando junto. Mas, de fato, sobretudo na reta final dos jogos, o Bahia acaba tropeçando. E como é que vai ser o clima para esse jogo final? Porque vai ter o jogo da despedida, digamos assim, a partida final do Bahia nesta Série A, para se manter na competição. Para se manter na competição. Mas a gente observa, sim, o torcedor muito ressabiado. Porque o Bahia tem tido uma instabilidade muito grande na competição. Basta a gente observar a rodada anterior, da partida contra o São Paulo. O Bahia conseguiu fazer um resultado impressionante jogando em Taquera. E, de repente, em casa, com um clima extremamente favorável, acaba tropeçando diante do São Paulo, que ainda não tinha vencido longe de casa. E tem uma questão aí, que são os erros de planejamento do Bahia do início do ano. A gente falou algumas vezes aqui na redação o quanto o Bahia demorou a encorpar o seu elenco. Ele até fez algumas boas aquisições no início da temporada, mas a grande maioria de jogadores que não tinham nenhuma rodagem na Série A do Campeonato Brasileiro. Caras que ainda precisavam se provar. E o Bahia voltando, um clube grande, uma torcida que cobra, que vai ao estádio, que pressiona quando as coisas não vão bem. Você precisava de ter caras ali um pouquinho mais acostumados a essa realidade. E esses caras demoraram a chegar, demoraram a entrar no time. Esse conjunto demorou a evoluir. E quando isso foi acontecer, já tinha uma ladeira para você subir. E, às vezes, você não consegue subir a ladeira até o final do campeonato. E é problema. É, meu amigo Marcelão aqui, torcedor do Vasco, está fazendo contas aqui. Se Bahia e Vasco perderem os próximos jogos, o Vasco se classifica com 82. Mas aí o Goiás precisa perder um jogo. Com 82 não. Com 42. 42 pontos. O Goiás precisaria perder um dos dois. Ah, provavelmente vai acontecer. O Goiás pega o Grêmio fora e o Fortaleza fora, próximos dois jogos. A última rodada é contra o América Mineiro em casa. Isso aí mostra o peso do que é a próxima rodada para o Bahia. Porque o Vasco tem um compromisso difícil. Vai jogar fora de casa contra o Grêmio. Se trouxer ponto desse jogo, é lucro. O Bahia enfrenta o time que já está rebaixado e que não está opondo resistência. Não está oferecendo resistência aos seus adversários. Então, é uma diferença de responsabilidade nessa próxima rodada. Está aí, rapaziada, análise do Seleção Esporta TV. Eu quis deixar até o final do Redação Esporta TV. Porque eles falam sobre essa questão do erro de planejamento, né? Quando tentaram corrigir algumas coisas na segunda janela, já parecia ser tarde demais e não corrigiram tudo. A questão do nove. A gente falava muito sobre a necessidade de ter um nove. Nem chegou o nove, né? Para mim era a prioridade da janela e nem chegou. Houve negligência, falta de responsabilidade e agora a gente está colhendo os frutos disso. Infelizmente, a lei da semeadura, né? Ela sempre acontece. Acontece, seja para o bem ou para o mal, né? Você planta, você colhe o que você planta. E é o que tem acontecido nessa temporada aí com a responsabilidade máxima aí de Cadu Santoro. Gente, é isso. Este foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixe o seu like, se inscreve, ative o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Moreno Nordeste. E você?